Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Marcela Costa, sejam bem-vindos ao batom nosso de cada dia e chegou agosto gente, o ano tá acabando e a Glambox já me enviou a caixinha desse mês que é a Glambox Wide então se vocês gostam de vídeo de Glambox, gostam de ver o que vem nas caixinhas, corre, se inscreve aqui no canal deixa aquele like e comente aqui o que você achou gente, então a caixinha desse mês é essa Glambox, Glambox Wide, que significa selvagem essa caixa está a coisa mais linda, eu acho que foi uma das caixas mais lindas que eu recebi esse ano bem nessa pegada de animal print, atrás ó, vem aqui como se fosse um arranhado por uma onça e se você não assina a Glambox, aproveita e utiliza o cupom MARCELACOSTA que te dá desconto para os três planos, mensal, semestral e anual você ganha até 80 a 100 reais de descontos e para o plano anual você paga muito mais barato e ainda ganha um brinde na sua assinatura, o brinde ele varia aí conforme durarem os estoques então corre, assina, esse cupom também dá desconto no Glamshop, que é o shop da Glambox então corre, aproveite e vai fazer suas compras, eu vou deixar aqui no box de descrição é só você copiar, colar lá no seu carrinho e... então vamos lá, estou aqui com a minha caixinha vem uma caixinha bem legal, eu tenho duas troquinhas no Glam Club também se você é novo por aqui, você ganha pontos por dar feedback, fazer algumas missões que você pode trocar por produtos lá na plataforma da Glambox, então vou mostrar aqui para vocês o primeiro produtinho que veio foi esse BB Cream aqui da Zipora que é um BB Cream para os cabelos, ele tem 10 benefícios em um só então ele tem proteção UV, repara os fios, controla o frizz, proteção térmica, toque acetinado facilita a escovação, desembaraça os fios, previne pontas duplas, controla o volume e ainda ajuda a manter o penteado eu não senti o cheiro dele, vou tentar sentir aqui para vocês verem o cheiro é muito gostoso, é cheiro daqueles produtos de salão, sabe? e eu já recebi alguns produtinhos da Zipora aqui e eu quero testar, esse daqui é a validade, está só para 2023, então dá bastante tempo para eu usar no meu cabelo ah, e esse produto aqui na internet ele custa R$69,90 na embalagem de 60ml aí o próximo produtinho que é produto para o corpo, gosto muito é o Body Care da 2-1-1-2 ele é um creme natural corporal hidratante com alta espalhabilidade para massagens energizantes a Tuanan Tuan é uma marca vegana, é cruelty free, não testem animais é super maravilhosa, todo mês eu recebo um produto dele e eu amo eu uso o Skin Food dele, que é um tônico eu uso o creme noturno dele, eu uso um creme para a massagem dele eu tenho vários, vários produtinhos dessa marca e dessa vez agora vem um creme para o corpo gosto muito, eu ainda não abri para sentir o cheiro não tem, é um cheirinho de cravo, gente é bem, bem sutil para não causar alergia na sua pele, tá? então é uma marca que eu recebo, é uma marca muito boa e eu gosto bastante esse daqui está saindo R$54,00 na internet então eu quero testar, quero contar aqui para vocês o que eu achei e sério, gente, a validade dele está só para R$2023,00 também então é um produto que eu gostei bastante e aí vem um produto para skincare vocês sabem que eu gosto muito, vocês já até pediram para eu mostrar o meu perfil de beleza aqui eu vou fazer um vídeo mostrando como que é no próximo vídeo vocês vão ver e eu recebi aqui da My Minerals o sabonete líquido com carvão mineral ativado que reduz a oleosidade da pele remove as impurezas e toxinas e é dermatologicamente testado, tá? ele é um produto aí para você usar no rosto ele tem um cheiro bem neutro é preto, pelo que eu consegui ver veio nessa embalagem aqui de 150ml então o produto para o rosto é coisa que eu uso muito e a validade dele está só para 2024 então vai dar tempo de eu usar eu gosto de usar esses produtos aqui principalmente depois que eu tiro a maquiagem eu vou trabalhar, volto, tiro a maquiagem e vai dar uma limpeza mais profunda da minha pele para eu poder receber o skincare, tá? então vem esse daqui, ele está custando R$69,90 na internet e eu quero testar para contar para vocês aí, outro produtinho de skincare que vem foi essa máscara aqui que é da Beauty for Fun que é uma marca também lá da Glombox e é uma máscara antipoluição ela tem um efeito borbulhante limpa profundamente os poros e age contra os efeitos da poluição age em apenas 5 minutos e é oxigênio e carvão vegetal ativado então é uma máscara que você usa uma vez ela tem esse efeito bolha vou até gravar um videozinho para postar nas minhas redes agora tem os shorts aqui no YouTube, né? então vamos ver se eu posto aqui para vocês e eu já testei máscaras dessa marca aqui e sério, são perfeitas eu testei outras máscaras eu testei uma de vitamina C, se eu não me engano e uma hidratante, são maravilhosas e agora eu quero testar essa daqui ela está saindo na internet por R$14 tem lugar que estava R$11,00 e lugar que estava R$15,00 mas a média ali é de R$14,00 vem nessa embalagem de 8g e a validade está para... não vem a validade, gente só vem a data de fabricação então, mas é isso é essa máscara e eu vou testar e conto para vocês e aí, por fim venho dois produtos de maquiagem que também gosto muito de receber e são duas sombras a primeira é essa daqui que é uma sombra unitária da Bittarra essa aqui é a cor 54 ó, é um rosinha tá vendo? bem clarinha acho que para você passar na sobrancelha cantinho acho que ela é ótima no dia a dia a validade dela também não vem aqui não sei quando que ela vence e ela está custando na internet cerca de R$11,90 vou usar bastante, acredito porque eu gosto dessas sombras para dar um toquezinho tipo assim, ó igual eu fiz hoje um brilhozinho elas são ideais e venho também uma palhetinha da Eudora Soul que é uma marca que está aí na Glambox você pode receber esse daqui é o Quarteto Black Style tá? ele vem assim a validade está para 2022 mês de agosto então tem um ano aí para usar ele é super bonitinho ó meu espelho vem quatro sombras para você fazer um black eye vem um marrom um meio cinza um cremezinho e um cintilante prata não é tipo de cor que eu gosto de usar no meu dia a dia mas eu vou fazer um teste ver se eu gosto se eu consigo fazer um olho preto aqui se viesse um marronzinho aqui gente ia ficar perfeito porque você faz a base do olho e depois você faz o olho preto fica top mas é um quarteto aí que também está vendendo na internet cerca de R$39,90 e se você gosta daquele olhão preto é para causar e para usar nas baladas quando voltarem eu acho que esse quartetinho aqui ele tem o necessário só faltou o marronzinho mesmo e ele está saindo R$39,90 então foi esses produtos que eu recebi e agora eu vou mostrar as minhas duas trocas no Glam Club então vamos lá eu fiz duas troquinhas no Glam Club esse mês eu peguei essa vitamina D que é a Mil D eu já até falei para vocês dela lá no meu stories ele é um suplemento alimentar em gotas então você coloca de uma a duas gotinhas e ele vem um alto teor de vitamina D vem 1.000 UI por gotas a gente geralmente precisa de 2.000 UI que é unidades por dia então ele vem isso a vitamina D ela serve para fortalecer o sistema imune então ela ajuda na sua imunidade nos ossos ajuda também em cabelo unha em vários aspectos e por conta da pandemia a gente não está saindo muito está frio não estamos pegando muito sol é necessário essa vitamina D e aí no nosso corpo então eu peguei esse daqui acho que foi 10 Glam Points a validade está para 2022 só então dá para eu tomar de boa e eu peguei um produto da marca da Glam Box que é a marca Glam Girl eu nunca tinha testado nada dessa marca eu estava muito curiosa e aí eu peguei a máscara noturna essa máscara aqui é a deles vem na validade só para 2022 ela tem hidrata ela possui hidratação intensa e antioxidante contém vitamina C e óleo de rosa mosqueta a vitamina C ela vai ajudar ali nas linhas finas e também ajuda a não oxidar a sua pele por conta da luz do sol ou da luz azul e a rosa mosqueta ela ajuda ali na hidratação da pele é ótima para espinhas é ótima para mancha de espinhas para estrias para várias outras coisas eu gostei bastante estou louca para testar vou contar para vocês e ela vem nessa embalagem de 55 gramas se eu não me engano foi 50 Glam Points mas eu acho que vale super a pena eu quero testar então é isso gente a minha Glam Box fechou no valor de 259 reais e 60 centavos se você gostou aproveita assina usa o cupom marcelacosta e me conte aqui qual foi o seu produto favorito me siga nas minhas redes sociais que é arroba batom nosso de cada dia tanto no instagram quanto no tiktok um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau